Música Logo de cara, a Samalmeira Centenária revela que estamos entrando em um santuário da Flora Paraense. Um lugar tão preservado que abriga mais de 150 espécies de vegetais catalogados, algumas inclusive em extinção. Mas esses são apenas alguns dos benefícios que a flora do Parque Estadual do Utinga pode nos oferecer. Música Por conta dessa imensidão de área verde, o clima aqui é muito mais ameno, chegando a medir até 2 graus abaixo do resto da temperatura da cidade. Aqui a gente tem uma radiação menor do sol, porque a gente tem um ambiente sombreado muito maior, uma circulação de vento muito legal, porque a gente não tem os prédios, só ambiente natural. Música No Parque do Utinga a gente encontra florestas de terra firme, florestas de várzea, mas está na água a espécie que é símbolo da nossa cultura e vem sendo cultivada com o maior cuidado pelos técnicos daqui. A Vitória Regia é muito utilizada pelos nossos povos indígenas. A semente dela é comestível, eles utilizam como uma pipoquinha. Também a raiz dela é utilizada como se fosse uma tintura de cabelo. Ela está sendo o menino dos olhos desse nosso trabalho aqui com o lago, porque é uma planta extremamente exigente. Ela não tolera muitas intervenções, como água parada, outros animais, principalmente os quelones. A gente tenta controlar da forma mais agroecológica possível. Aqui são diversos aspectos, né? Desde as menores plantas, as maiores, né? A gente tem aqui um acervo, digamos, de um banco aqui maravilhoso, né? Informações para pesquisa científica, para o lazer, para a recriação. O biólogo Leandro Ferraz entende como ninguém de aproveitar o parque em todos esses aspectos. Toda manhã ele passeia de bicicleta por aqui e aproveita para contemplar espécies que a gente já não encontra com facilidade por aí. Uma das espécies que você tem grandes estoques ainda de madeira, temos o que a gente chama de virola. Ela tem um valor econômico muito grande e está em todas as listas de espécies ameaçadas de extinção, tanto nacional como internacional. Para te dar um exemplo, às vezes você vê uma castanheira ou você vai numa estrada e você vê uma castanheira, mas não adianta. Ela não tem como se reproduzir, porque castanheira, ela depende de abelhas para fazer a polinização, fecundação das flores e, consequentemente, produção de frutos. Então, se essas castanheiras isoladas, a gente chama de mortos-vivos. Elas estão lá, vivas, em pé, mas nunca vão se reproduzir. Enquanto que aqui no parque, como você tem uma área verde muito grande, então você tem essa importância de interação. Não adianta só você pensar em planta, não adianta só você pensar em animais, não adianta só você pensar em ser humano. Você tem que ter a associação desses três fatores se você quiser fazer algum tipo de preservação. E o parque do Utinga tem a sua função nesse aspecto. E o parque do Utinga tem a sua função nesse aspecto.